Imagina um pesquisador que tem ideias inovadoras em uma realidade que está a vários passos aquém da sua linha de pensamento. Nesse caso, é provável que seja difícil para este pesquisador se fazer ouvir, receber crédito e conseguir avançar nas análises sobre suas teorias. Ele ainda corre o risco de ser silenciado e até ridicularizado pela sociedade que dificilmente compreenderia suas ideias propostas. E se na realidade esse pesquisador fosse uma mulher e sua época fosse dominada por homens? Pois é, o tempo foi uma das barreiras para a difusão das ideias da estudiosa Mary Parker Follett, que já no início da década de 1920 forneceu as mais valiosas contribuições à administração. Follett foi pioneira em introduzir o conceito de circularidade na interação entre seres humanos, além de vários outros que foram redescobertos por estudiosos da administração anos mais tarde. Apesar disso, poucos ouviram falar da pesquisadora, pois como afirmou Peter Drucker, nos anos de 1930 e 1940, suas ideias, conceitos e preceitos desenvolvidos foram rejeitados. Seus ensinamentos eram incompreensíveis naquela realidade, em que a sociedade estava dominada por uma crença profunda na luta de classe. Patrões e empregados em eterna posição antagônica. A Follett foi uma visionária que desenvolveu o pensamento extremamente atual, que é a base para o gerenciamento colocado em prática no dia a dia das empresas. E ela faleceu em 1933 sem ter o devido reconhecimento. Mas suas pesquisas e constatuações foram revolucionárias, fundamentais e até hoje fazem história na administração. Gostou de saber mais sobre a Mary Parker de Follett? Então curte o nosso vídeo, assina o nosso canal. Essa é a nossa temporada do INSEM, o Insight em 100 segundos, com grandes administradores e administradores da história. Semana que vem, na próxima sexta-feira, tem vídeo novo no INSEM. Um abraço, bons insights!